Música Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não é nosso, é dom de Deus. Mas o que adianta falarmos que temos fé se não a expressamos através de palavras, atitudes e comportamentos? O fruto é consequência do plantio e crescimento da árvore. Da mesma forma, as obras aprovadas são consequência da nossa gratidão pelo amor e fidelidade de Deus para conosco. Música Música No livro Gálatas, Libertos da Lei, Cativos pela Graça, o pastor Aloysio Silva reúne uma série de estudos sobre o que é a graça e como o sacrifício de Jesus é suficiente. Se você ainda não comprou o seu, ao final do culto, procure na sua livraria local e adquira-o já. Música 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 São as mesmas em que estão diante de nós, numa cidade como a cidade de São Paulo. Música Você crê e aí eu vou mostrar pra você. Música 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 Eu sou o pastor Alessandro Bontempo e eu apresento o programa Videira Simples Assim, que é o primeiro programa de rádio da Vinha São Paulo. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h, pela Rádio Estrada FM 87,5. Você também pode ouvir pelo www.redestradafm.com.br. Nós estamos recebendo os nossos supervisores. Para que você saiba quando o seu supervisor estará conosco, você acessa as páginas do Facebook, da Videira São Paulo e da Vinha SP. Música No próximo final de semana, a Rede dos Empreendedores do Reino fará duas capacitações simultâneas. Para a supervisão do pastor Calixto Rassi, na Videira Tatuapé, e para a supervisão do pastor Renato Silva, na Videira Grajaú. Aprenda a fazer negócios conforme a palavra de Deus, tornando-se assim um empreendedor exitoso e financiador do Reino dos Céus. Para quem vive conectado, uma boa pedida é visitar as páginas da Vinha SP e da Igreja Videira Sampa no Facebook. Acompanhe os eventos das igrejas locais, anúncios, testemunhos e muito mais sobre a vida da Videira na cidade. Um ótimo culto e uma semana abençoada. Tchau, tchau! Música